A sabedoria de Buda é tão imensa quanto o vasto oceano, e sua essência é toda de compaixão. Buda não tem forma, mas se manifesta em bondade, e nos guia com seu coração compassivo. O último ensinamento de Buda, Sakyamuni Buda. Estando em Kuzinagara, no bosque de árvores Shala, Buda ofereceu os últimos ensinamentos a seus discípulos, dizendo-lhes. Fazei de vós mesmos uma luz. Confiai em vós mesmos, não dependais de mais ninguém. Fazei de meus ensinamentos a vossa luz, confiai neles, e não dependais de nenhum outro ensinamento. Considerai o vosso corpo, pensai em sua impureza. Sabendo que a dor e o prazer são causas de sofrimento, como podeis ser coniventes com seus desejos? Considerai o vosso coração, pensai em sua inconstância. Como podeis cair em ilusão e alimentar o orgulho e o egoísmo, sabendo que tudo termina em sofrimento inevitável? Considerai todas as substâncias. Podeis nelas encontrar algum eu, duradouro? Não são elas um agregado que mais cedo ou mais tarde se partirá em pedaços e se dispersará? Não vos desconcerteis com a universalidade do sofrimento, siga os meus ensinamentos mesmo depois de minha morte, e estareis livres do sofrimento. Fazei isso, e sereis verdadeiramente meus discípulos. Caros discípulos, os ensinamentos que vos dou nunca devem ser esquecidos ou abandonados. Eles deverão ser sempre entesourados, meditados e praticados. Se seguir desestes ensinamentos, sereis sempre felizes. O propósito destes ensinamentos é controlar vossa própria mente. Abandonai a cobiça, e conservais o corpo íntegro e a mente pura, e as vossas palavras serão as palavras da verdade. Se nunca esquecerdes o caráter transitório da vida, podereis resistir à ganância e à ira, e ainda podereis, também, evitar todos os males. Se vossa mente for seduzida e enredada pela cobiça, deveis dominar e controlar a tentação. Sede o senhor de vossa própria mente. A mente de um homem pode fazê-lo um Buda ou uma fera. Corrompido pelo erro, torna-se um demônio. Iluminado, torna-se um Buda. Controlai, portanto, vossa própria mente, e não a deixeis afastar do caminho correto. Com estes ensinamentos, deveis respeitar-vos uns aos outros e abster-vos de disputas. Não deveis, como a água e o óleo, repelir-vos mutuamente. Deveis, isto sim, como o leite e a água, combinar-vos. Estudais juntos, aprendeis juntos, e praticais juntos estes ensinamentos. Não desperdiceis vossa mente vosso tempo com o ódio e com a discórdia. Desfrutai das flores da iluminação quando ela se apresentar a vós, e colhei os frutos deste caminho correto. Os ensinamentos que vos tenho dado, eu os adquiri, por mim mesmo, seguindo o caminho da iluminação. Deveis, portanto, segui-los e sujeitar-vos à sua essência em toda ocasião quando ela se apresentar a vós, e colhei os frutos deste caminho correto. Se os negligenciais, é porque realmente nunca me encontraste. Isto significa que estais longe de mim, mesmo que estejais comigo. Porém, se aceitais e praticais meus ensinamentos, então, estais bem próximo de mim, ainda que vos encontreis distante. Caros discípulos, o meu fim está se aproximando, a nossa despedida é iminente, mas não vos lamenteis. A vida está sempre mudando, e por isso, ninguém pode escapar da dissolução do corpo. Esta transitoriedade vou mostrar agora, com a minha própria morte, com o meu corpo caindo em pedaços como uma carroça apodrecida. Não vos lamenteis inutilmente, mas maravilhai-vos com o princípio da transitoriedade, e dele aprendei a vacuidade da vida humana. Não alimenteis vão os desejos de que as coisas mutáveis se tornem imutáveis. O demônio das paixões mundanas está sempre procurando ludibriar vossas mentes. Se uma víbora morar em vosso quarto, não podereis ter um sono tranquilo se não a expulsartes. Deveis romper os liames das paixões mundanas e expulsá-las, assim como expulsais a víbora. Deveis, indubitavelmente, proteger o vosso coração. Meus discípulos, é chegado o meu derradeiro momento, mas não vos esqueçais de que a morte é apenas o desaparecimento do corpo físico. Este corpo nasce de paz e se mantém com alimentos, e por isso, a doença e a morte lhe são inevitáveis. Atentai a este fato. Buda, não é um corpo físico, é a iluminação. O corpo físico perece, mas a iluminação subsistirá para sempre na verdade do Dharma, e na prática deste. Aquele que apenas vê o meu corpo, não me vê realmente. Somente aquele que aceita meu ensinamento consegue me ver. Depois da minha morte, o Dharma será o vosso mestre. Observai o Dharma, e sereis fiéis a mim. Nestes quarenta e cinco anos de vida, nada ocultei em meu ensinamento. Nele não há segredos, nenhum significado oculto, tudo vos foi aberto e claramente ensinado. Meus caros discípulos, é chegado o fim. Logo estarei entrando no Nirvana. Esta, é minha última instrução. Música Música Legenda por Sônia Ruberti